Fala meus queridos e minhas queridas, esse aqui é o nosso Zai, o Urso, filha, essa aqui é a Sara e eu sou o Victor Spencer e você está no nosso canal, essa aqui é a nossa piscina suja e pessoal, hoje é o seguinte, eu vou alimentar aqui os cães com o nosso ômega 3, ou seja, o nosso ômega 500 da Cachorro Forte que é esse suplemento aqui que vocês estão vendo, lembrando que esse aqui é um suplemento para o bem-estar animal ou seja, para a saúde animal e não para deixar o cachorro forte, bombadão, que a gente preza sempre pela saúde do cão e eu percebi que a galera está tendo um pouco de dúvidas sobre como que você vai administrar essas cápsulas Pô, Victor, eu tenho medo do meu cão não gostar, de ser um pouco ruim, etc Bom, pessoal, eu vou passar aqui o meu relato, a minha experiência, eu não posso falar por todos os cães, por todo mundo mas essa aqui é a minha experiência, tá? Então, vou pôr aqui no chão Então, o que eu faço aqui, pessoal? Eu coloco três cápsulas aqui dessa Tá vendo? Ó, pra cada um deles, beleza? É uma cápsula dessa pra cada um deles E... Ô, desculpa, desculpa, pessoal São três cápsulas dessas pra cada um deles por dia, tá bom? Três cápsulas dessas por dia Então, a gente tem uma, tem duas e tem três Beleza? Aqui é a mesma coisa Então, basicamente, o que a gente faz? É... Isso aqui, quando eles mordem, ela estoura Então, ele vira um líquido Por que que eu coloco junto da ração? Porque eles acostumaram a... Quando estoura a bolinha, vira um líquido Então, o que que você pode fazer da primeira vez que você for administrar? Sabe aqueles sachezinhos de carne que tem por aí? De... é... Que você coloca na ração? Então, você pode colocar a sua ração industrializada Aí você vem, coloca aquele sachê e joga as cápsulas e dá uma misturada Faz isso a primeira vez Na segunda vez que você for administrar já as cápsulas Você já não precisa colocar o sachê Porque quando a cápsula estourar e se misturar na ração O cão mesmo, ele mesmo já vai entender que é como se fosse um sachê O cão, ele não sabe que isso aqui é um suplemento Que isso aqui é uma coisa pra... pro bem-estar dele, né? Ele acha que é mais um complemento aqui da comida Que estourou e é gostosinho Eu já percebi que... Deixa eu sentar aqui Eu já percebi que... Isso aqui não tem gosto ruim, pessoal Tá? Não tem Porque os meus cães, eles não são chatos pra comer Mas tudo que eles sentem que ou é meio azedo Ou que não agrada no paladar Eles param de comer Eles nem terminam Tá? Eles nem terminam de comer Mesmo se tiver outras coisas do lado Eles são bem chatos em questão a isso Tá? Então, é basicamente isso, pessoal Joga na ração, joga um sachêzinho Na primeira vez Na segunda vez você não vai mais precisar Né, Fih? Vem aqui Você não vai precisar Administrar mais o sachê Tá bom? Se você usa ração natural igual eu Aqui eu tô fazendo, pessoal Na ração industrializada Sara, não Sara, ei Não Tá bom, não precisa pedir desculpa Na ração industrializada Eu sei que é a maioria da galera que usa Eu já dou ração natural pra eles Eu tô colocando aqui junto com a ração industrializada Pra vocês verem como que vocês vão fazer Tá bom, pessoal? Não tem nenhum problema Então, é... Se você, por algum acaso, for utilizar carne Essas coisas É o mesmo processo Tá? Acho que até é um pouco mais fácil Se você já dá ração natural pro seu cão Beleza? Então, é isso Essas são as cápsulas De ômega 3 Da cachorro forte Tá bom? Ó Pra você ver E eu suplemento os meus cães Dessa maneira Beleza? É... Bom, vamos administrar pra eles agora E vamos ver o que que vai Ó Eles estão morrendo de fome Isso eu tenho certeza, ó Zay Tá com fome, filho? Tá com fome, ó Então, a gente vai administrar pra eles aqui E vocês vão ver Sará? Não Aqui, ó Pode comer Zay Calma aí, filho Vem, filho É, mas eu dou aqui, ó Aí, pode comer Ó Devorando, ó Né, filho? Ó Esse pá Esse pá até já foi Já o ômega 3 Ó Tem um aqui O outro ele já comeu, ó Né, filho? E o Zay, ó Ele tá gigante E pra você que entra nos nossos grupos aí no WhatsApp Pergunta Nossa, Vi É Eu vi os seus cães A pelagem deles é diferente Brilha muito mais do que o meu O que que você faz? Pessoal, é basicamente isso É Alimentação Você tem que dar uma alimentação de boa qualidade Nossa, Victor Mas eu Você tá dando junto com a ração industrializada Eu nem Eu nem toco nisso Eu só dou ração natural Não tem problema Em vez de você dar ração industrializada Dá ração natural junto com o ômega 3 Eu suplemento Tá bom? Então, aqui eu tô fazendo isso pra mostrar pra galera Porque a maioria do pessoal usa a ração industrializada Né Ó Então, basicamente já devoraram tudo Tá, ó Não sobra nada Né, filho? E lógico, fora uma boa alimentação Caso você consiga, né Sempre, todo dia Passear com o seu cão Brincar com ele Dar um bom espaço pra ele se divertir Tudo Isso vai influenciar cada vez mais No bem-estar animal Na pelagem Na derme Em tudo Na convivência Então, ó Porque, ó Você vê que o Zai, ó Ele é um cão Basicamente Como é que a gente vai dizer? Exemplo de hot E digamos assim O pessoal sempre fala isso Nossa, o seu macho Ele é um exemplo de hot Eu já discordo Eu acho que Ele tem muitos outros machos Muito mais É Bem estruturados do que o Zai Claro que o Zai Vem também de uma genética muito boa Mas eu acho que O que ajudou bastante nele também foi a alimentação Pode ver que o pelo do Zai Ele é incrível Nunca vi Um hot Com o pelo assim Tão Tão mais bem cuidado Como o do Zai Filho, não vai deixar cair Aí, aqui, ó Ele deixa cair Ele tá enorme também A Sara Ela também Agora, ela já tá Já tá voltando a engordar Ela deu uma emagrecida Por causa do Probleminha que ela teve, né, filha Olha aí Mas ela, na verdade, já Acho que ela já tá no peso O pessoal precisa pesar ela de novo Porque aqui, ó Já tá Já tá ok Filha Vem aqui, vamos ver Vem aqui, ó Vamos ver se vocês vão ouvir Se tá com fome ainda Nossa, coloquei bastante Vem aqui Tá Aí, filho Olha o Zai Eu sei, filho Pessoal, fala Pessoal, pai Fala de mim Aí, ó Olha o pelo dele Olha isso, pessoal Não, mas é impressionante Realmente Impressionante Isso aqui fica aqui Nessa brincadeira Acho que ele tá Abalando Zai, você acabou de comer Você acabou de comer E ali a Sarinha Bom, pessoal O vídeo de hoje é disso De alimentação Se você gostou Dá aquele like Ajuda a gente Tão quase batendo 30 mil inscritos Se você quer comprar Essa suplementação Ômega 3 Pessoal Você pode ficar livre Pra comprar qualquer uma do mercado Qualquer ômega 3 É bom pro seu cão É Eu utilizo O ômega 500 Que é a mesma coisa Do ômega 3 Só que com mais coisas Da cachorro forte O link tá aqui embaixo Tá bom É Eu super recomendo Por ser uma empresa brasileira Tá Que sempre dá suporte Aqui pra Pros meus cães E é isso Tá bom Não Vitor Mas tem que comprar essa Não, não tem que comprar Eu recomendo essa Porque é a que eu utilizo Você fica à vontade Pra comprar o que você quer Pra o bem estar Da saúde animal do seu cão Mas Eu acho que Em questão de Vitamina O que tem dentro da cápsula De ômega 3 E pelo valor A do cachorro forte É o que tá mais viável Hoje em dia Tá bom Então essa é a minha dica De hoje pra vocês Tamo junto Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima